Preciosa, água de nascente natural. A fundação da Associação de Autores na Uila impulsiona a edição e publicação de obras de artistas nacionais. Esta associação assume a elaboração e divulgação de obras digitais na internet. A proclamação aconteceu no dia 20 de julho de 2020, na Mediateca do Lubango, por 29 membros, entre escritores, músicos, cronistas, pintores, fotógrafos e outros. O economista e ambientalista Valdemar Ribeiro foi eleito secretário-geral. Acabamos de assistir à fundação da Associação de Autores na Uila. É um grupo de autores, já somos 29 autores, que se juntaram para editar obras diversificadas dos autores da Uila. A Asa Uila tirou das gavetas manuscritos de muitos anônimos para serem publicados no mercado. Há muitos autores que escrevem, mas os trabalhos estão nas gavetas. Então nós, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa, que é o nosso mecenas, desenvolvemos tecnologia digital e os autores enviam as obras para nós, nós editamos e nós publicamos. Agora já não é mais permitido, entre aspas, escrever para a gaveta, porque temos mais esta plataforma e com esta plataforma vamos fazer com que todas as gavetas se abram. Sim, para mim, constituiu uma grande e grande mais-valia. Já estamos ali com obras há anos. Até outras obras desapareceram, já não as temos. E, pelo menos, ao encontrarmos esta tal obra, este site que ajuda a lançar as nossas obras, achamos uma coisa muito, muito importante. O portal eterniza a memória coletiva da Uila. Tem como foco fundamental construir uma memória da Uila, através dos seus autores, autores escritores, autores artistas plásticos, autores pintores, autores músicos. E, através da publicação das obras desses autores, criamos uma memória da Uila, de maneira que daqui a 500 anos a Uila tenha uma memória. É muito importante, porque vamos afirmar a memória da Uila. E isto vai congregar, sobretudo, a camada jovem que está a pensar, que está a escrever, e vamos agregá-los nesta instituição que estamos a montar agora. É importante. O recurso a novas tecnologias desperta o interesse de novos talentos. É um passo grande, em que há tempos os autores, os escritores da província da Uila criam, e hoje, na verdade, chegou o momento em que criamos esta associação de autores da Uila, que é um passo muito valioso, porque, afinal de contas, existem muitos escritores, muitos autores em que têm obras engavetadas e não têm esta possibilidade de as publicarem. A entidade, em qualquer lugar do planeta, pode acessar essas obras gratuitamente. Esse portal é lido em 103 línguas internacionais. Portanto, é um projeto para motivar os autores da Uila a editarem suas obras. Todos estão galvanizados para a valorização da arte. Poderia ser melhor, e aproveitando estas novas tecnologias, é melhor. Para além disso, copar papel, estarmos todos virados para a defesa da natureza, porque, com o e-book, não precisamos do papel físico. E aqueles que vão dar os primeiros passos para a escrita. E para outros leads da arte também apareçam, porque todos nós, juntos, ainda somos poucos. Precisamos de todas as pessoas que têm habilidades para a arte. Traz muitos valores, sim, porque os autores não podem estar atrasados, eles têm que acompanhar o desenvolvimento do mundo. Estamos na era da globalização. Quero que irámos ou não, com o passar do tempo, temos de deixar o livro físico e caminharemos para o livro digital. Acho que é muito importante que as pessoas que tenham trabalhos guardados, que se aproximem de nós, para podermos analisar, corrigir e podermos lançar para enriquecer a veia literária da província da Uila. Tem um trabalho, digamos, inédito, um trabalho inédito no nosso país e que, de certa forma, vai dar uma grande visibilidade pela via que é utilizada de comunicação, vai dar uma grande visibilidade e poderá também abarcar outros valores, outras pessoas, mesmo não estando e não sendo residentes na província da Uila. A Associação de Autores da Uila tem o apoio da Fábrica de Água Preciosa no âmbito da responsabilidade social. Academia de Autores da Uila Academia de Autores da Uila Projeto Desenvolvimento da Literatura na Uila É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Uila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Temas propostos Poesia Aicai Contos Histórias Contos infantis Temas científicos Romances Letras de música Ensaios Crónicas Artigos Peças de teatro Filosóficos Artes plásticas e etc. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Uila Angola e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico escritores.uila.gmail.com Apoio Fábrica de engarrafamento de água preciosa O que é 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 o que